Eu saio no jogo! Estou muito triste, meu bebê, pois eu não posso ficar com você! Eu vou te deixar num lugar muito seguro e espero que alguém de muito bom coração cuide de você pra mim. Infelizmente, eu não vou poder cuidar. Eu vou te deixar nessa casa, pois eu sei que é de uma família bem rica. E tenho certeza que ela vai ter condições de te criar. Tchau, meu filho! Afi, campainha é essa hora? Ai, tinha que ser! Ai, tenho quase certeza que é o Jury Nelson! Aquele menino não me deixa um minuto de paz, mas eu vou lá abrir, né? Afi, Jury... Ué, não tem ninguém? Ai, com certeza alguém me passou alguma pegadinha. Opa! O que é isso? Isso é um choro! Isso é um bebê redondo! Porque logo aqui foram te abandonar. Não cuido nem de mim, como vou te olhar? Ok, mas vamos seguir com essa missão louca que deixaram pra mim. Cala a boca, bebezinho! Cala a boca, bebezinho! Para de chorar um pouquinho! Afi, não sei o que fazer com esse bebê. Sente um cheirinho, não me olha assim, porque eu não vou te trocar. Isso não vou aguentar... Isso não vou aguentar... Chegou abandonado e ainda por cima... Ai, com um cheirinho ruim. O pior é que em casa nem tem fralda. Eu não sou mais um bebê, nem a Gislene, que somos as únicas adolescentes aqui. Afi! Agora eu quero ver esse jogo me botar medo. Eu sei como passar de cada fase. Júlia! O quê? Júlia! Júlia! Parece que a mamãe tá me chamando, mas... Afi, na hora do jogo! Ai, eu tenho que ir, porque senão ela briga comigo. Júlia, vem aqui para me ajudar. Estou com dor nas costas e quer levantar. Mamãe, mas como assim? Está gravida e ainda escondeu de mim. Júlia, depois eu te explico. Agora faça um favorzinho. Pegar algo para o bebê, porque estou com sede. Afi, como assim a mamãe está grávida? Agora eu não vou ser a filha preferida. Afi! Agora tem um bebê aqui. Eu ainda vou ter que fazer tudo o que ela pedir. Afi! Mamãe está aqui, mas fala para mim. Júlia, antes de falar, leva o copo para lavar. Já aviso para ti, tu vai cuidar de mim. E a casa, aroma, com essa barriga não dá. Não! Nossa! Esse jogo me deu até sono e eu dormi aqui. E tive aquele pesadelo. Ai, ainda bem que a mamãe não está grávida. Eu tenho no jogo! Diz pra que eu fui jogar esse jogo aqui. Pra que? Ai, Júlia, é só você. Ai, Júlia, é só você. Ele está atrás de mim. Posso ouvir ele devagarinho. Já sei o que vou fazer. Pra ele desaparecer. Esse bicho vou enfrentar. Na minha sala ele acabou de pular. Vamos ver, bichão, eu quero ver agora. Eu chuto agora, esse que vem na hora. Ah, ah, acabei de lhe acertar. Isso que é chute, se quiser posso ensinar. Ele está deitado no chão até agora. Acho que vai embora, isso é uma vitória. Ih, esse bichinho desapareceu. Quero ver agora ele voltar aqui com a Juninha. Aff, eu não sei porque tive tanto medo. Oi, eu sou a nova Julinha. Júlia! Bora pro jogo. Que jogo é esse? Júlia? Sou eu mesma. Bora pro jogo. Ah, jogo? Não sei não, hein? É melhor não falar nada e me acompanhar. Vamos! É melhor a gente ir, porque você já viu, né? A Júlia. Então tá, né? Você falou, mas isso está me cheirando. O jogo é o seguinte. Eu vou cantar batatinha frita, um, dois, três. E quando eu virar, é melhor ninguém se mexer. Nossa, que jogo difícil. Hum, parece ser fácil. Batatinha frita, um, dois, três. Nos chamou pra jogar batatinha e agora a gente pode se dar mal. Cuidado quando ela se virar, pois se tu mexer isso não vai dar bom. De costa ela está, pra frente eu vou. Já acabou de contar, parado eu estou. A Gi não tá, tá movimentando. Eu estou lhe olhando, eles são bom no jogo. Gi, olha lá, ela está virando. Bora já ir andando, estamos quase chegando. Mas que palhaçada é essa? Por que vocês estão parados assim? Júlia, explica essa brincadeira aí. Vai me falando e vai me explicando, anda, Júlia. Fica esperta. Dona amada, me fica paradinha aí. Ou a Júlia do jogo ainda se exclui. Vou ir andando, não tô ligando pra Júlia. Ah, nova jogadora? Você quer participar? O quê? Ai, ai, estou super empolgada com este jogo. É, mamãe, se eu fosse você, eu não teria essa alegria toda, não. Por que, Júlia? Sabe por quê? Por quê? Não, calma, eu vou te explicar as regras. Primeira regra, eu vou me virar e quando eu disser batatinha frita, um, dois, três. E quando eu virar, você vai ter que parar. Senão, leva ovada daqueles ovos bem pedidos. E outra regra, eu estou sempre de olho e eu sei cada movimento de vocês. Então, se fizerem gracinha ou moverem qualquer coisa, estão eliminados. Entenderam todos? Entendi. Sim, Júlia, estamos prontos. Estamos prontos. Bora lá. Que bom. Então, eu já vou começar a contagem. Ai, eu tô com medo. Vai começar outro jogo e a dona madame entrou. Ai, Jisleine, também tô achando que vai ficar muito mais perigoso com ovada. Vamos ver, né? Ai, vamos ver no que vai dar, né? Eu já vou ficar na minha posição de correr. Batatinha frita, um, dois, três. Eu estou doidinha pra alguém errar. Quem será que uma ovada vai levar? Até agora não me mexer. Porque a Júlia vai querer acertar em mim. Já posso dar mais um becinho? Não faz isso que ela tá vendo. Melhor tu não se mexer ou vai eliminar você. Opa, agora sim, dá de costas pra mim. Agora eu vou avançar para esse jogo que eu ganhar. Opa, espera aí, mamãe, dê um passinho. Agora vou te acertar e do jogo eliminar. Ah, não, Júlia, mas eu comecei a chocar agora. É, mamãe. Mãe, são as regras do jogo. E eu não tenho opção. Você teve. Nossa, sem opção. Agora vai levar a ovada. Não! Jogadora 4 e 5 eliminada. Olá, bem-vindos ao jogo. Ai, tô animada, tô animada. Opa, tô sentindo que eu vou ganhar essa. Opa, opa, estou de volta. Jogadora 4 e 5 voltou. Ué, oi, dona madame. Ué, dona madame? Epa, mamãe, você não estava eliminada? Pois é, Júlia, mas quem manda é a mãe. Então, tô de volta. Ai, af. Então, vamos lá, né? Vamos começar o jogo. Que comece o segundo jogo. Retire a sua lata. E o nome do segundo jogo é colmeia de açúcar. Em cada lata que vocês retiraram, vocês vão ter que destacar o desenho que está no biscoito. Então, boa sorte. Obrigada. Vamos ver com o que eu tirei. Ha, acho que é fácil. Opa, beleza. Valeu, hein? Xofi. Ah, acho que vai ser molhosa, hein? Opa, brigadão aí. Xiii, tô ferrado. Como vou fazer isso até que eu se desprender? Iê, 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 iê. Bem que isso podia ser de chocolate. Bem que podia, aí eu ia conseguir. Gente, calma, espera aí. Sei do que é feito isso aqui. Açúcar, dá pra perceber. Já sei, eu vou lamber. Pra isso desprender. Jus, Lenny, como nisso não pensei. Eu te imitarei. Acho que terminei. Se esforcem também. Está uma delícia esse trem. Júlia, essa prova amei. Ai, não está funcionando isso. Meu tempo está quase acabando. Moça, eu vou conseguir, eu acho. Opa. A mamãe é eliminada. Aqui, Júlia. Está tão delícia que eu vou comer, porra. Quê? Meu Deus. Ai, esse jogo está muito difícil, gente. Ai, que tédio. Ninguém mais quer jogar batatinha frita. Um, dois, três. Ai, por que? Estava tão legal. Ai, Júlia, estou indo ali tomar meu banho. Ai, Jus, Lenny. Não me interessa, não. Pode ir. Nossa. Ai, você é muito ignorante. Eu só ia dizer que eu ia lavar o cabelo. Mas tudo bem, né? Estou indo lá. Ai, que tédio. O que eu faço? Estou muito quieta. Algo tenho que fazer. Vou trollar alguém. Agora quem vou escolher? A Jus, Lenny é boba. Acho que vai ser uma boa. Lavo o seu cabelinho. Mas acho que foi à toa. Gente, gente, gente. O secador tá dando móvel. Vem comigo e olhe. Ah, ah, ah. Pegue, pegue, pegue. O taco de chulé é bote. Depois se esconde. Ah, ah. Acabei de ouvir a Jus, Lenny sair. Agora vamos ver como vai acontecer. Gente, mas quanta fumaça que voou na minha terça? Espera, não é fumaça. Quem fez uma coisa dessa? Jus, Lenny, você está bravando. Anda logo e confessa. Acabou de ser trollada pela Júlia de boneca. Vai ter troco, eu te juro. Meu cabelo está em mundo. Eu vou pra cima com tudo e agora tu aguenta. Ai, que medo disso tudo. Tô falando sério, juro. É boba como todo mundo. Jus, Lenny se enxerga. Batatinha frita. Opa, agora sujou. Agora vamos ver quem vai ser a próxima vítima da bonequinha Julinha Malvadinha. Eu tô vendo o Cleitinho com aquele skateinho, mas ele vai ser meu. Ô, Creita, escuta. Sou eu de novo. Vi de longe essa sua cara de bobo. Afi de novo. A bonequinha. O que quer agora? Fala aí, guria. Creitão, se prepara. Seu skate eu vim pegar. Devolve aí, menina. Ou pra mãe eu vou contar. Vem aqui, toma de mim. Zé, mané, não vou dar isso aqui. Pra você. Só jogando batatinha para eu te devolver. Como é um jogo sério, sei que tu não vai querer. Só com a noj isso aí. Tu vai ver, mas não sei que medir. De você. Ela levou meu skate e me chamou de Zé Mané. Tenho que pensar uma coisa para ela eu vencer. Ai, como é bom. Agora, bonequinha, tem um skate da hora. E agora, Zé, como é que eu vou chegar em casa sem meu skate? Eu ainda tô chovendo. Ah, não. A minha mãe vai me matar. Nossa, faz um tempão que eu não vou lá na casa da Júlia e da Gislene. Acho que eu vou lá. Ai, Nossa Senhora, que tédio. Que tédio. Ninguém mais quer jogar. Não tenho ninguém para eliminar. E os jogos todos já acabaram. Preciso de uma nova temporada. Mas ninguém quer jogar comigo. Júlia, Júlia, Gislene. Ai, deve ser o Creitão. Não, madame. Ora, ora. E aí, Ju? Vê se não é o Creitão. Ah, não. Bonequinha de novo. Quer saber? Tô indo é pra minha casa. Opa, opa, opa. Você não vai sair daqui porque você vai ter que jogar com a bonequinha. Ah, não, Zé. De novo, não. Mas peraí. Eu já tô craque nesse jogo. Tenha certeza que eu vou vencer. Pegue seu colete, jogador. O jogo será a batatinha frita. Um, dois, três. Se prepare. Presta atenção que já vai começar. E eu estou doidinha pra te eliminar. Opa, espera aí. Garanto que não vai ser tão simples assim. Vou dar mais um passinho. O fim da linha eu já estou vendo. Não vejo ele se mexer. Ele é bom pra valer. Ela virou pra mim. Vou ficar paradinho. Ela não para de me olhar. Tá querendo me eliminar. O que é aquilo ali? Parece um mosquitinho. E no creitão vai pousar. E ele não vai aguentar. Oh, não. Mosquita, não faz isso comigo, não. Mosquita, eu nunca te pedi nada, velho. Vai, mosquitinho. Pousa no creitinho. Acho que se eu for bem rápido, eu não consigo. Vai, mosquitinho. Jogador, quatro, cinco, meia. Eliminado. Aff, ninguém quer mais jogar comigo. Ai, eu tenho que pensar de um jeito pra me fazer alguma maldade. Mas estou sem ideias. Por exemplo, aquela poção. Já acabou o efeito. Não, o efeito não é pra sempre. É temporário. Ou seja, não dá. Ah, uma varinha mágica? Acho que não. Eu não sei. Mas eu vou pensar. É, bonequinha. Chegou a sua vez. Aff, nossa, mas que susto. Redondo, maluco. Fala logo o que você veio fazer aqui. Porque eu não estou com o tempo. Desembuixa, querido. Você se acha boa. Agora quem mandar sou eu. E eu vou ter que comigo te trazer. Fala pra quê? Eu não quero ir com você. Júlia, fica calada. Acabou a palhaçada. Você não vai mais brincar de ser a malvada. Entra, entra. Melhor tô no bancar a besta. Vou pedir um dinheiro pra te devolver inteira. Chega, chega. Achar que minha mãe é testa. Não vai pagar o resgate sem ver a filhinha dela. Na, 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 na. Ô, Redondo, bolinha. O que foi, garota? Você tá com essa máscara aí porque você deve ser horrível. Se você quiser, nossa, eu tenho um cara que ele faz preenchimento labial, afina o nariz. Se você quiser, até faça um contato. Eu não tô aguentando mais essa garota aí. Aí, bora, garota. Você tá muito devagar aí. Ah, vê se me erra, garoto. Eu tenho meu tempo. Afi. Que seu tempo aí? O meu já tá passando aí. Vambora. Ah, não. Ai, deixa eu ir no meu tempo. Eu já não tô aguentando mais essa garota. Ai, mãe, você não tá aguentando? Então me larga, me solta. Lógico que não. Vou perder meu dinheiro. Bora, então. Aí, garoto. Fica quietinho aí. Já vai passando o seu celular que eu vou ligar pra sua mamãe. Pra pedir o dinheirinho. Por mim, pode ligar. Toma aí. Eu não suporto insetos aí. Aqui tá o suinho. Ai, que empavor. Isso me deu uma ideia. Vou fugir do círculo. Ele é muito burro. Logo pra Julinha, ele tinha que dizer que tem medo de bicho. E tenho comigo. Eu vou colocar esse bicho no ombro seu. E olha aí, tem um bicho em cima de você. Onde, cadê? Socorro, tirei isso daqui. Julinha agora vaza. Mas que ideia massa. Deixou redondo igual criança com pirraça. Eba, eba. Como eu pude ser tão besta. O bicho é de borracha. Mas que garota esperta. Eba, eba. Eba, eba. Estou livre, sou muito certa. Mexer com a Julinha com certeza é caça treta. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Aí, aonde se meteu aquela garota aí? Ela era meu pote de ouro. Opa, mas eu ainda tô com o celular dela. Ai, nossa, eu não acredito. Eu esqueci meu celular. Ai, Júlia, como é que você pode ser tão burra? Como é que você vai viver sem seus contatos? Sem seus seguidores das redes sociais? Ai, isso não tá legal. Mas eu acho que se eu voltar lá, eu vou conseguir um jeito de fugir. Eu sou muito esperta. Mas tomara que ele não me prenda de novo. Eu vou lá. Ai, ai, eu tenho certeza que a Julinha vai vir atrás do celular dela. Redondo, redondinho, queridinho. Ora, 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 quem chegou? Redondo, licença, tive que voltar. É que infelizmente esqueci o celular. Mas que bom que está aqui. Toma seu celular e agora pode sumir. Mas como você tá bonzinho. Desculpa por aquele bicho. Garota, não tem nada a ver. Tchauzinho pra você. Opa, mas como assim? Me ajuda aqui. Emperrou essa porta. Anda, vem me ajudar. Me chamou de bonzinho. Deu vontade de rir. Achou que eu ia te libertar. Sem minha grana pegar. Passa o celular de novo aí, ô Patricinha. Ah, que redondo, seu chato. Você não me deixou fazer nada. Eu deveria ter ligado pra mamãe. Aham. Vai querendo, querida. Boa sorte. Ai, nada pra fazer. Nada pra fazer. O que será que aquele sequestradorzinho de meia tigela tá fazendo? Aí, não tô sabendo mexer no celular dessa Patricinha. Cara, eu não tô aguentando mais. Ô, Redondo, eu tô com fome. Até quando você vai me deixar nesse cativeiro aqui? Eu tô com fome. Anda logo. Essa agora? A garota tem fome toda hora, hein? Ha, é chata toda hora. Aí, Patricinha, eu tô indo. Redondo, eu tô com fome. Tá aí, garota. O que foi dessa vez? Tô com fome porque não comi até agora. A minha barriga está roncando há mais de uma hora. Desse jeito a mãe não irá pagar tu. Anda logo e vai lá na padaria. Ficha dessa menina. Eu já vou lá, guria. Vai lá na padaria. E compra pra nós uma coxinha. Ai, ai. Como sempre, a Julinha tinha que ter uma ideia. Eu acho que ele vai comer a coxinha e dar uma fisgadinha na barriguinha. Ai, ai, ai. Só eu mesmo. Tenho que comprar lanchinho pra Patricinha. Aproveitei e comprei uma coxinha pra mim também, né? Porque eu não vou ficar lá que nem bobo olhando ela comer. Também tô numa fome danada. Ai, ai. Essa Julinha, Patricinha. Bora lá. Ô, Patricinha. Trouxe o lanche, a coxinha. Me dá o saquinho. Não bota a mão. Deixa eu ver aqui primeiro se não pôs nada aqui dentro. Um minuto, vou ver se está bom. Prontinho, está beleza. Toma pote bem aqui. Está uma delícia. Mas me deu uma fisgadinha. Está podre a coxinha. E me deu dor de barriga. Ai, ai. Que dor de barriga. Ai, ai. Ai, ai. Uau. Ai, ai. E o lerdo ainda deixou a porta aberta. Agora é o meu momento. Agora aquele redondo vai se ver comigo. Ele não contava com a minha astúcia. Agora é só por este capuzinho aqui, esta máscara aqui, que ele vai ficar. Na verdade, eu vou ter a minha vingança. Oi. Meu nome é Julinha. Ah, não. Peraí. Meu nome é Quadrada. E agora é a hora da minha vingança. Oi. Nem acredito que aquela patricinha conseguiu me enganar. Aff. Minha mega cena, cara. Ah, eu vou ter que encontrar ela. Senhor redondo. Opa. Quadrada bonita. Senhorita, como a que veio parar? Pra olhar a garota, eu vim te ajudar. É um prazer para mim, ter a companhia de uma gata assim. Não fala assim comigo, porque assim eu não resisto. Como deu pra tu perceber, sou tímida a prevaler. Quadrada, espera aí, só fala pra mim. Onde a garota está, vamos ter que procurar. Redondo, espera aí, eu traguei ela ali. Pra ela poder ficar, sem nos perturbar. Aí, te achei mó gata, Quadrada. Ai, obrigada, querido. Então, querido, eu tenho certeza que a prisioneira não vai sair. Lá ela está muito presa. E se ela sair, ela é o Flash. Mas não vai acontecer aquela patricinha. Então aí, Quadrada, você prendeu ela? Você pegou a patricinha? Ele não perde por esperar. Ai, seu besta, não é assim que se faz. Toma, Quadradinha. Não tem que limpar aí, tá cheio de poeira aí embaixo. Ai, você não lê. Vai ficar tudo limpinho, vai ficar tudo limpinho. Ai, cê de ir pegar um copo d'água pra mim, bebê. Claro, eu pego pra você. Só porque me chamou de bebê. Obrigada, Redondim. Já deu fome, arruma algo pra mim. O que você quer comer? O que eu faço pra você? Tô querendo pipocar. Anda redondinho e passa pra mim já. Me bateu o desejo de comer pipoca. Não esquece a coca. Vê se não demora. Ah, ah. Eu tô indo lá buscar. Quadradinha linda, espera que eu volto já. Essa gata come feito uma broca. Ainda pede coca. Espero que não arrota. Ah, ah. Ela pediu coca, mas só tinha guaraná. Espero que não dê nada. Coca e guaraná é igual. Bora lá. Quadradinha. Olha o que eu trouxe pra você. Ah, obrigada. Hum, ui, pipoca. O que é isso? O que é isso? Eu não pedi esse refrigerante. Eu pedi coca. Eu não gosto desse. Eu não vou beber. Me desculpe. Sai seu emprestado. Você não serve nem pra comprar uma coca. Nossa. Essa quadradinha não tem nada de romântica. Ai, ai. Eu sem o júri. Eu com o júri. Vem cá, júri Nelson. É só uma picadinha. Ô, Julinha. Calma, calma. Julinha. Abaixa. Abaixa isso aí. Calma. Olha aqui, júri Nelson. Não é nada, ó. Paz e amor. Coloca suas mãos onde eu possa ver. O que é isso aí, hein, Júlia? O que é? Eu também não sei. Olha aqui, júri Nelson. Só sabe. Eita. Ih, a poção do amor foi toda no meu braço. Eita, ela tropeçou. E agora eu vou ficar mais apaixonada ainda. Vem cá, júri gatão. Muito bem. Ô, Júlia. Ô, Júlia. É hoje que eu vou me declarar pra ela. Ô, Júlia. Julinha. O que foi, júri Nelson? Ih, talarico. Eu quero falar com a Júlia. Então entra. Ela tá lá dentro do quarto. Vem. Talarico tá meio estranho. Ok. Nossa, como o júri sorrindo é gato. De cara fechada também me amarro. E esse seu cabelo é um arraso. O que queima ele é esse narigão. De lado fica uma decepção. Fala a verdade, eu não ligo não. Pois eu acho ele um gatão. Tento ter ódio do júri Nelson, mas eu não consigo. Ele é o meu gatinho preferido. Mas eu não posso assumir isso. Todo dia eu levanto e a vida é do júri infernizo. Mas não tô aguentando mais isso. Júlia, pode parar já com isso. Você e o júri Nelson não tem jeito. Então, Júlia, quer dizer que você foi apaixonada, sempre foi apaixonada por mim. Não, isso é tudo mentira. Eu tava ensaiando aqui, ó. Pra mim fazer uma pegadinha com você. É mentira. Não, 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 não. É mentira. É mentira. Ô, eu acabei de ouvir o talarico. É, Júlia. Não preciso falar nada, não. Eu tô ligado. Agora, eu que vou ser o difícil. Passar bem. E aí, primo, o que a gente faz? Ai, Júlia, e agora? Ai, Júlia, eu só desinfeta, desinfeta. Ih, Júlia, só patrichinha. É isso mesmo e com muito orgulho. Adivinha o valor que eu paguei nessa bolsinha? Já adianto que o valor dá pra comprar uma casinha. Eu não tô nem aí porque é coisa de menina. Então te mando outra ostentação da Julinha. Esse iPhone 12 pra mim foi muito barato. Deve ter um cheio homem porque sei que é mais barato. Esses moleque quebrado eu sei bem como é que é. Eu nem ligo pra dinheiro e daí que eu sou ralé. Júri, Nelson, por favor, para com a hipocrisia. Ter grana é muito bom, não curto carteira vazia. Espera aí, Julinha, espera aí, Julinha. Olha a nave que eu tô com pra sua casa, menina. Tá mega, sou ganhador e minha conta está gordinha. Milionário eu estou, mas eu não fico de gracinha. Sou simples pra caramba, vê se te encerra, menina. Ai, ai, Júri, Nelson, você ficou super desumilde. Que? Eu, Júlia, desumilde eu? Você tá falando com o Júri, Nelson, o cara mais humilde do mundo? O meu? Essa bolsa aqui, o meu iPhone 12, foi tudo com suor. Com trabalho muito, muito trabalho duro da minha querida mamãe. Eu não fiz nada, né? Porque, tipo, eu não vou fazer nada, nenhum trabalho duro. Mas, tipo assim, foi muito trabalho dela, você ganhou na Mega Sena e tá aí, tudo metido. Aff, eu odeio gente metida. Ai, pega até alergia. Quer saber, Júri, não dá pra ter uma conversa séria com você, não? Fala com a minha mão aqui, ó, tô vazando de nave, tá ligado? Bye, gatinha. I am crazy, Júri, Nelson. Ai, ai, eu sem o Júri. Eu com o Júri. Vamos lá, se arruma, Júlinha, vai logo atrás da sua paixão. Chega de bancar a estressadinha, fica de briguinha, isso te faz mal. Já que fui me apaixonar, atrás do Júri eu vou. Um picolé eu vou levar como forma de amor. O Júri está, diz que eu tô chamando. Está, já vou ir gritando, a Júlia tá te chamando. Oi, Júlia, o que está aprontando? Você me visitando, o bom não está cheirando. Júri, mas que conversa é essa? Não sabe por que eu vim aqui. Tu descobriu que eu sou louquinha por ti. Você me amando, isso tá estranho, Júlia. A conversa, você me ouviu falar tudinho. Eu te trouxe até um picolézinho. Eu estou te falando, tô te amando, escuta. Picolé eu aceito. Hum, até bonzinho. Finalmente a Júlia vai ficando no meu pé. Então, ô Júlia, lembra de todas as maldades que você fez comigo? Agora, pra você me ter, não vai ser tão fácil. Nossa, Júlia, você também tem ignorância igual um burro, né, Júlia e Nelson? Nossa, eu tô falando aqui que eu tô te amando, tô me declarando pra você e você e eu. Você sempre foi caidinho por mim. Ai, Júlia e Nelson, você é muito difícil. Então, posso abrir? Fechou a porta da minha cara. Esse ignorante. Tá vendo? Amanhã eu volto aqui. Ai, ai, agora eu vou fazer uma poção do amor. Primeiro, um ingrediente secreto. Um pouquinho disso aqui. Vai ser bem pouquinho, senão fica muito forte. Agora, eu vou misturar. Pra eu postar o amor do Júlia e Nelson ficar maravilhosa. Pra ele poder ficar caidinho por mim. Agora, eu vou colocar só uma gotinha. Pronto. Vai ser demais. Vou lá na casa dele. É hoje que eu pego o Júlia e eu vou ir lá agora. Comprei essa injeção que ele vai gamar na hora. Eu vou aplicar essa poção ao amor do Júlia. Já cheguei ao Júlia e abri aqui, ó. Quis fazer uma surpresinha. Passe pra te dar um bom dia. Levanta a sua camisa. Pra eu dar uma olhadinha. Que papo estranho. Não tá legal. Fala agora o que você tem que ver no meu braço esquerdo. Isso aí é o que é na sua mão. É uma injeção. O que tu quer com isso aí, ó. É só uma picadinha. Tu não vai sentir nadinha. A pó para de gracinha. E vaza com essa agulhinha. Vem cá, Júlia e Nelson. É só uma picadinha. Ô, Júlia, calma, calma. Júlia, abaixa. Abaixa isso aí. Calma. Olha aqui, Júlia e Nelson. Não é nada, ó. Paz e amor. Coloca suas mãos onde eu possa ver. É... O que é isso aí, hein, Júlia? O que é? Eu também não sei. Olha aqui, Júlia e Nelson. Sabe? Eita. Ih, a poção do amor foi toda no meu braço. Eita, ela tropeçou. E agora eu vou ficar mais apaixonada ainda. Vem cá, Júlia e Gatão. Você tem resistível hoje. Amarrado. Vou sair correndo. Vazei. Então, seguidores... Nossa, Júlia. Nossa, mamãe. Eu sei que é que eu trabalho na minha live. Aí, Júlia. Aqui, eu vou dar uma saída aqui, tá bom? Aí você fica aí que mamãe está... Mamãe, eu vou ficar sozinha. Eu tenho medo. Medo de quê, Júlia? Não, ela... Eu vou chamar o Júlia e Nelson para ficar com você. Tá, ok? Aí eu prefiro ficar sozinha porque... Melhor sozinha do que mal acompanhada, né, mamãe? Não, não. Os Júlias são muito bom, mentira. Ai, não. Não comece, Júlia. Eu vou lá ligar pra eles. Ai, não. Ai, que saco. Júli, vem aqui pra casa. Eu vou dar uma saídinha. Bom que tu fica com a Júlia e não deixa ela sozinha. Deixa a dona madame que eu faço companhia. Pra mim é um prazer poder ficar com a Júlia. Júlia, seja bem-vindo. Vou chamar ela no quarto. Eu vou ter que ir saindo porque senão eu atraso. Falei que não precisava, mas cê sabe como ela é. Sozinha é bem melhor do que com esses emané. Júlia, você escutou um barulho na cozinha. Júlia e Nelson, por favor, deu até um frio na espinha. Vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha. Tem alguma coisa errada, Júlia. Me dá uma mãozinha. Acho que alguém entrou e estava aqui na cozinha. Vamos ter que sair pra dar mais uma olhadinha. Você fica na frente e não me deixa aqui sozinha. Vem, Júlia. Vem, Júlia. Ele estava por aqui. Ai, Júlia e Nelson. Não tem nada aqui. Ai, gente. Cadê ele? Você deve estar muito doido. Ai, mas... Por precaução, você vai na frente. Não, Júlia. Eu podia jurar que ele estava aqui. Você não ouviu o barulho da cozinha? Acho que ele se escondeu. Ai, Júlia e Nelson. Nossa, cê escutou a bobeira mesmo. Tem ninguém aqui? Ai, ai. Esse Júlia e Nelson só me mete em crenca. Ai, eu nem acredito. Que o Júlia e Nelson, a última vez que ele veio aqui. Ai, ai. Cês já sabem, né? Ele veio aqui na minha casa e me deu um beijo na trapaça. Ai, mexeu com o meu coração, quase explodiu de emoção. Do Júlia e Nelson tô afim, mas eu resisto. Eu queria dizer sim, mas não consigo. Ele já vem pra cá, agora ele me paga. Com o meu primo eu vou armar uma parada. Quando aqui em casa ele chegar, ah, 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 um baldo de tinta vai levar zangado. Ele vai ficar, ah, 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 e é que nunca mais vai voltar. Ele acabou de chegar, ah, 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 primo. Quando eu te falo, já na cara dele é pra jogar, ah, 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 prestas e só não vai errar. Agora eu vou subir lá e bater um papinho com a Júlia. Com certeza depois daquele beijo, ela deve tá apaixonada por mim. Vou lá. Primo, quando eu falo azar, hein, eles já estavam vindo aí pra jogar na cara. Uá, na cara, hein. Não me decepciona. Tá bom, prima, pode deixar que eu vou jogar no meio da cara dele. Julinha, Julinha linda, seu príncipe chegou. Zá, o que que é isso? Essa Júlia me paga. Ela acabou de cair na pegadinha da sua amiga. A Júlia não vai ficar assim. Escreve que eu digo. Dar o troco na Júlia agora eu vou. Ela acha que comigo é só aprontar. Mal sabe que o júri é do terror. E na casa dela eu vou já passar. Olha que lindas. São todas azarinhas de mentira. Isso é pesadelo da Julinha. Acho que vai amar essa presinha. Mas só lamentou. Ei, 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 ei. Ô, Júlia, dessa aí trouxe um presente pra você. Ei, 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 ei. Mas se tu demorar, acho que irá derreter. Eu acho que é chocolate, primo. Ai, Júlia, eu acho que não é chocolate. Quê? Júlia, depois do que a gente fez com ele, o Júlia e Nelson ia dar chocolate pra gente nunca. Primo, não sei se você já percebeu que você também é meio lerdinho. Desculpa. Mas o Júlia e Nelson é muito trouxa. Ele é muito lerdo pra... Eu acho que é chocolate. Eu não acho. Eu acho que é. Então ele... É chocolate. Júlia, Nelson, fala porque eu estou ocupada. Anda aí, me fala o que tem aí na caixa. Deve ser bombom. Me dá aqui então. Tá bom, Júlia. Júlia, pega aí, abre seu presentão. Ai, obrigada, Júlia. Ai, eu tô morrendo de fome. Eu me viguei, Júlia. Eu tô todo vermelho, mas pelo menos eu consegui me vingar. Ou sem o talarico. Vocês morreram de mim. Vocês deveriam ter visto a cara de vocês. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Júlia, você me paga! Se liga aí, garoto. Eu sou é famoso. Você, Júlia, eu sou um famoso. Ai, com certeza não. Com certeza eu devo ser bem mais famosa que você. Eu tenho 10 mil seguidores no meu Insta. Ai, obrigada a todos que me seguem. Mas, enfim, eu sei que você, Júlia e Nelson, nunca vai conseguir ser famoso. Agora sai daqui, moleque. Vê se me esquece. Você vai ver. Tive uma ideia. Vou ser chavoso. Vou virar mimice e cantar pro povo. Vai ser sucesso. As minhas rimas. E vou ser a sensação com as gurias. Segura essa pedrada. Que o júri vai mandar. Essa vai para as minhas. Mas, não vai se apaixonar. É o júri, MC. Pra você, então chega aqui. Pra tu ver. Pras gatinha que tem nave e dinheiro pra valer. Cola com o MC. Júri não vai se arrepender. Bora, então sacudir. Pra valer, agora eu quero ouvir. Só você. Joga a mão para o alto e balança. Eu quero ver. O MC Ostentação chegou com tudo pra você. É o júri Ostentação. Pra vocês, minhas gatinhas. É nóis, é. O quê? O Júri Nelson bombou no YouTube 200 milhões de views e 10 milhões de inscritos? Isso não pode estar acontecendo. Uai, companhia? Deve ser o Júri Nelson, com certeza. Olha. Ô, Júlia. Ô, Julinha. Aparece aí. Eu que não vou atender. O que o Júri Nelson tá caçando aqui? Eu também não sei. Ah, pensando bem, Júlia. Tadinho. Vai lá abrir pra ele. Eu não vou. Se quiser, é você. Ah, coitado. Eu vou abrir, Júlia. Ah, então isso é chato, né, primo? Oi, Júlia e Nelson. Ô, talarico. Vai chamar a Júlia lá? Ela não quer te atender, não. Então, eu trouxe esses dois brigadeiros aí pra Júlia com uma oferta de paz. Não quero mais esses trins de briga, não. Entendeu? Toma aí. Então tá. Eu entrego os dois pra ela. Tchau. Olha a Júlia que o Júlia e Nelson trouxeram pra gente. Esse brigadeiro parece aqueles brigadeiros. Ah, eu não vou comer isso, não. Eu não vou comer porque depois você fala... Ô, Júlia, você comeu o brigadeiro que eu te dei... Ah, não, 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 não. Ah, Júlia, foi um pedido de desculpas. Hum, também não tá com uma cara muito boa, não. Ah, eu vou comer, então. Ai, Júlia, eu acho que aquele brigadeiro... Ai, eu disse. Quem que avisou foi a Julinha, né? Não, meu estômago tá todo virado. Eu avisei. Ai, ai. Eu falei pra não comer esses brigadeiros muito baratinhos, não, porque sempre dá dor de barriga. Ai, Júlia, eu acho que eu vou no banheiro. Vai lá. Tô sentindo daqui. Ah, que nojo. O brigadeiro que comi não me fez muito bem. Iê, 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 iê. Eu tô escutando um barulho rocando forte. A minha barriga está doendo pra valer. O júri dá um pulinho aqui. O meu crush está meio deprê. Com um doce feito por você. Por isso eu já passei e te ajudarei. Mas se ficar com a Júlia outra vez, eu não aceitarei. Por mim tá tudo ok. Anda de uma vez. Se eu for no banheiro outra vez, eu não aguentarei. Anda, Júlia e Nelson, anda com o meu remédio. Eu tenho isso aqui pra você, talarico. Ih, 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 ih. Eu tenho valor de injenção. Calma, talarico, calma. Ó, ó, ó. Não, talarico, me deixa, cara. Ai, ai, prima, vocês estão muito engraçados. O quê? Prima? Ih, minha dor de barriga até passou. E aí, galera, eu sou muito trouxa. Mas o Júlia e Nelson teve uma ideia aqui e eu vou pôr ela em prática agora. Procura-se namorada. As gatinhas vão brotar do nada. Eu vou escrever meu número de telefone aqui e a Júlia vai ficar com inveja de tanta gatinha que vai aparecer. Vocês vão ver. Aguardem. Ai, ai, agora é a hora do meu sono da beleza. Porque pra mim ficar bonita assim, eu tenho que ter um sono, né? Um sono bom. Então, vou dormir. Tô vendo ali ela bem cochilando. Hora de botar em ação o meu plano. Daqui a pouco ela tá acordando. Trouxe na mochila o meu tesourão. Judiga adeus pra esse é o cabelão. Acho que vai ficar diferentão. Eu já tô ficando amarradão. Ela amava essa cabeleira vai endodar comigo. Vou vazar e ficar escondido. E vê ela acorda do cochilo. Júlia e Nelson, o que que é isso nessa mão? Ai, eu não vou meu cabelinho. Mãe, socorro, porque deixa o júri fazer isso comigo. Ele cortou o meu cabelinho. Ai, que ódio. Pega esse menino. Quem mandou você cortar o meu cabelo? Quer saber, Júlia? Cortei mesmo. Agora eu quero ver como é que a Patricinha vai andar na rua, né? Você me paga, Júlia e Nelson. Agora como é que eu saio na rua, sim? Ai, Júlia. Você tá muito engraçada sem esse tubo de cabelo. Vou ter que fazer pra ganhar. Ih, Júlia, como você mesmo diz. Eu sou mal. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Ai, como é? Meu cabelo, meu cabelo. Que isso, Júlia? Ai, mamãe, eu tive um pesadelo. Mas se também fosse real, aquele Júlia e Nelson ia se ver comigo. Nossa, Júlia. Pesadelo mesmo. Ele tinha... Mãe, ele tinha cortado o meu cabelo. Creto, Júlia. Ai, eu tô morrendo de fome. Ai, eu também. Ai, que tal a gente fazer um bolo? Ué, bora? Júlia, então bora. Saí pra lá fazer um bolinho. Já peguei a farinha e o ovinho. Tá doida? Isso é farinha de rosca. Tá doida? Isso é farinha de rosca. Júlia, peguei tudo. Só falta suca. Joga tudo na vasilha e agora mistura. Saí pra lá com isso. Ou se não, me suja. A clara do ovo me dá a maior gastura. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Frescura eu não aguento, não. Ah, não. Ah, não. Frescura eu não aguento, não. Ah, não, cara. Eu tô fazendo tudo por causa daquela menina fresca. Quer saber? Ela não vai comer bolo também, não. Nossa. Ficou sensacional. Não. Julinha, olha como é que ficou meu bolo. Me diz aí o que você achou. Uau. E a primeira fatia vai ser minha. Claro que não. Você não vai comer. Você não me ajudou em nada na cozinha. O quê? Só fresca. Aff. Ai, ai, aquela tortinha estava maravilhosa. Ai, ai, né, Júlia. Você não me deixou comer uma. Ai, Júlia, eu tive que comer três. Se não, você ia comer uma, né? Com certeza. Tomara que dê dor de barriga. É o quê, Sany Nelson? Não, não, não. Nada, não. Não ouvi. Também não me importa. Eu comi uma tortinha que tava da hora. Mas exagerei na dose. Não estou bem agora. Júlia, eu acho que eu tive uma luz. De uma ingressãozinha bem aqui, ó. Júlia, não é som e soma fria. Vai sentir uma dorzinha. Vamos, Júlia. Ou você é franguinha. Ou tu é uma franguinha. Tá louco, Júlia? Não quero, não. Sai daqui e anda logo e vai bem ligeiro. Injeção eu não quero, não. Anda e sai logo já daqui. Júlia é uma franguinha. Não entromete na minha vida. Falei que era dorzinha. E ficou toda nervosinha. Ai, Júlia e Nelson. Só pra você saber, eu já tô ótima, ó. Tô até pulando. Não, não, não. Eu não vou tomar injeção. Ô, Júlia. Você ficou nervosinha a franguinha, ó. Além do mais, Júlia e Nelson, não é porque eu sou franguinha. Eu nem sei de onde vem essa vacina aí. Vinda de você. Ai, isso aí pode ser até água. Ô, Júlia, que água, Júlia? Você tá vendo que isso aqui é vento? Ai, ai. Mãe, eu vi como é que você amou franguinha. Agora fica aí com a barriga cheia de dor. Ô, Júlia e Nelson, quer saber? Sai da minha casa agora. Ih, ela ficou nervosinha. Ué, fui. Ai, ai, eu amo o Júlia e Nelson, mas eu não posso demonstrar pra ele porque se alguém me ver com ele, minha imagem vai cair muito. Porque vocês sabem, né? O Júlia e Nelson é todo atrapalhado e ele vai acabar quem manda o meu filme. Por isso que eu prefiro ser durona mesmo. Ah, não tem nada pra fazer? Vou ligar pra Júlia. Raffi, de novo esse menino. Todo santo de ele me liga. Júlia, por favor, me faz um favorzinho. Vê se desaparece e some da minha vida. Ô, Júlia, eu vou ter que bloquear. Pra não atormentar. Ah, fique raiva, gente. Mandei o áudio e não quer mais chegar. É o meu celular que estragou minha gente. Eu liguei, mas ninguém atendeu. E sua foto daqui também sumiu de repente. Acho que agora ela percebeu. Vai se afastar de mim, nossa, como estou contente. A Júlia me bloqueou porque fez essa maldade. Que saudade, que saudade. Na casa dela eu vou, chego lá um pouco mais tarde. Me aguarde, me aguarde. Desiste de ti, não vou. Júlia, para de sacanagem. Que maldade, que maldade. E atender você não voto, é chato de verdade. Já vai tarde, já vai tarde. E aí, galera, eu sou muito trouxa. Mas o Júlia e Nelson teve uma ideia aqui. E eu vou pôr ela em prática agora. Procura-se namorada. As gatinhas vão brotar do nada. E eu vou escrever meu número de telefone aqui. E a Júlia vai ficar com inveja de tanta gatinha que vai aparecer. Vocês vão ver. Aguardem. Eu vou embora, véi. Vou ter que ir lá com ela, meu. Aqui é homem muito maior que eu. Calma aí. Júlia e Nelson, seu Júlia do Jackson. Você não pode deixar sua mina assim. Mesmo que ele seja maior, você vai lá confrontar. Você é baixinho, mas você é mais ágil. Vai lá. Vou dar uma coça no fura-olho. Eu não posso fingir que eu sou um bobo. Vazar de perto da minha Julinha. Você é grande, mas tu não me intimidas. Júlia e Nelson, para. Senão vou te expulsar. Essa casa é minha. Isso não vou aceitar. Quem é esse cara aí com você? Esse é o meu gatinho. Tu não vê. Júlia, você tá ligada que eu sou louco por você. Eu não merecia isso. Eu tô na maior deprê. Eu não tô nem aí. Pra você trouxe sua cancha aqui. Pra eu ver. Você já tá namorando. Podia me esquecer. Agora vê se me deixa a vida a eu viver. Ai, Júlia. Quer saber, Júlia? Eu nunca mais vou te ver. Eu vou ser uma menina traíra sem coração. Eu vou lá na minha mina. Ai, ai, Júlia e Nelson. Vai, vai, vai. Já vai tarde. Ai, tchau. Ai, com Deus. Nossa, esse menino fica no meu pé. Ai, que raiva. Ai, prima. Obrigada por me ajudar a tirar esse gosto da minha vida. Eu adorei. Ai, eu também. Olha ali. Quem que tá ali, minha zelina? Gente, o espaço é possível. Ai, o que que você acha da gente fazer uma viagem romântica? Acho uma ótima ideia. Ai, então vamos arrumar as malas. O que? Viagenzinha romântica? Comigo não. Eu vou me infiltrar lá de qualquer jeito. Então vamos pra essa praia parar de zica. Vamos. Já tô arrumando as coisas pra gente ir pra praia. O povo me infiltra entrando dentro de uma mala. Nessa viagem ela vai levar o júri. Vou entrar naquela mala bem ali, ó. Essa mala é do meu tamanho. Agora é só fechar. Tchauzinho. Ai, ai. Eu vou viajar com o meu crush. Uma viagem super romântica. Gente, que mala pesada. Me dá uma ajudinha. Exagerei na quantia. Tá muito pesadinha. E olha que é só coisa minha. Mas como pode? Tem base não. Não lembro de ter botado tanta coisa aí dentro. Esse troço está muito pesadão. É o jeito é abrir e ver o que tem aqui. Oi, Júlia. Bom dia. Tu gostou da surpresinha? Cadê a praia linda? Afin estou aqui ainda. Júlia e Nelson, quem você acha que é pra entrar na minha mala e ir viajar comigo e com o meu crush? Não, 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 Júlia. É que eu queria viajar pra praia com você, eu, você e o Talarico. Ai, ai, Júlia. E Nelson, você não tem jeito mesmo. Você é muito ciumento. Não, Júlia. Eu só queria viajar. É, viagemzinha romântica. E melhor eu vazar. Quer saber? Eu vou esquecer a Júlia e virar jogador de futebol. Que eu vou ficar muito mais milionário. E aquela marinha chuteira vai vir atrás de mim. Eu sou igual o Ronaldão e faço gol para chuchu. Assistam, galerinha, que eu vou mostrar pra tu. Eu já tô preparado, agora eu vou bater. Esse vai na gaveta, vou mostrar pra você. Esse cheat foi errado e o vídeo ficou ruim. Eu vou apagar esse e gravar mais um. Agora esse gol eu não posso perder. Já coloquei a bola e de trivelo eu vou bater. De onde veio essa bola que acabou de acertar? O cheat foi muito forte e não deu pra segurar. Na minha cara explodiu, eu cheguei a tanto dia. Ô, Júlia, se foi você não dá pra acreditar. Sou muito besta, besta como fui te acertar. Sou muito besta, besta nem vai me perdoar. Sou muito besta, besta nunca mais eu vou jogar. Sou muito besta, besta e fiz ela se machucar. Ô, dona madame, desculpa. Ah, é claro, Júlia, eu só estava aplicando um pouco de Botox. E acaba que você joga ainda essa bola. Olha, ai, ai, mas está tudo bem, está tudo bem. Ai, Júlia e Nelson, você podia me levar até em casa, o que acha? Ô, dona madame, eu até poderia, mas por que você não pede pro seu genro? Genro? É, uai, o namorado da Júlia. Namorado da Júlia? Ai, ai, viu? A Júlia tem um cancho agora. Ai, ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Nossa, primo, o nosso plano tá dando muito certo. O Júlia e Nelson tá caindo que nem patinho. Isso tá muito legal. Escuta, primo, prepara, meu cochito vai ser agora. Eu sei que vai querer a grana que vou dar pra você. Se fingir bem, toma uma nota de cem. E dá um pulo no armazém. Vai logo que ele já vem. Traz uma flor aqui pra mim. Mas que graça, amor. Para, 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 para. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Olha lá, Zê. Tá dando até um buquê de flor pra menina. Ela não tinha alergia, cara. Quando eu dei pra ela. Ai, isso não vai ficar assim. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Oi, Júlia e Nelson. Oi, Júlia e Nelson. Pois só se for pra você. Oi, Júlia e Nelson. Esse aqui é meu crush. Oi, Júlia e Nelson. Ai, você já sabe, né? Ai, vamos, crush. Passar bem. Hoje é o dia que eu acabo com aquele talarico. Vou roubar um beijinho da Júlia na frente dele. É, é hoje. Oi, Júlia. Oi, Julinha. Vem pro Júlia e Nelson aqui, ó. E rala. Já vem. Júlia, me escuta. Eu tô namorando. Parece ficar aqui em casa embaçando. Daqui a pouco ele tá me xingando. Você é a dona do meu coração. E te ver com ele me deixa tristão. Você não percebeu ainda, não. Que em tu eu sou amarradão. Júlia e Nelson, sabe que eu não quero nadar contigo. E você também não faz o meu tipo. Vamos logo acabar com isso. Tem algo na piscina? Ô, Júlia, o que é aquilo? Eu não tô ouvindo nada, tá mentindo. Então olha, parece um bicho. Você olhou e eu te roubei um beijo. Eu, eu, eu consegui beijar a Júlia. Na frente do talarico. Eu não acredito. Você beijou ela? Ai, Júlia e Nelson, eu vou te pegar. Júlia e Nelson, volta aqui. Ô, Júlia, foi seu beijinho. Ai, que nojo. Júlia e Nelson, volta aqui. Não, Júlia. Ai, ai. Ai, ai, lá vem aquela pirralha que acha que é Miranha assim como eu. Raja paciência, viu? Ah, olha lá, a loira burra Miranha. Era só o que faltava pra estragar o meu dia. Olha quem tá passando, gente. A Miranha de Chernobyl. Ai, ai, eu vou mostrar pra ela quem é a Miranha de Chernobyl. Olha aqui, garota. Eu bem que te falei que a aranha já virei, mas não quis acreditar e outra vez me transformei. Garota, nem viaja, pra tu nada eu falei. Falou que eu viajei, me tirou mais uma vez. Seu popô, avistei, vai perder o seu poder. Garota, escutei, resmungar mais uma vez. Por favor, me desculpa, se algo eu resmunguei. Eu já vou me retirar, para não treta outra vez. Se virou, minha vez. Pronto, eu já apliquei. Ela não é a Miranha Fortuna? Agora é só esperar ela virar humana, ó. Ai, que raiva. Acho que algo me picou. Opa, parece que deu certo. Garota, o que fez? Acho que me fraquejei. Respira fundo, garota. Respira fundo, garota. Fala aí comigo que eu sou uma mosca morta. Fala aí comigo que eu sou uma mosca morta. Fala o que fez, garota. Fala o que fez, garota. Estou de vestida e acabou a minha força. Estou de vestida e acabou a minha força. E agora pra completar, toma mais essa Eu tô atrasado Eita, eu preciso ajudar ele Eita, tudo bem? Obrigada, eu acho que tá sim Eu acho que sim Ai, tá bom então Olha, olha, olha Que belo casal Tá namorando Eu, eu não quero namorar Minha mãe não deixa, eu não posso namorar Eu nem conheço ele Ai, nossa Ei, tá tudo bem mesmo, né? Não liga pra essa mocré, não Só uma miranha falsificada É, tá tudo bem sim, é Obrigada, não, tudo bem Me tirou de novo Anjinha Não, deixa pra lá, tá bom? Ela me aplicou uma injeção Agora vai aguentar aquele nerd vacilão Gata, acho que não tô bem não Tive e faltou o ar, vem me fazer respiração Cara, eu não sou o samu não Liga para o 92 pra ver se tu tem salvação A cretina tá com um problemão E vai ter que se forçar pra dispensar o vacilão Gata comigo quer namorar Estou apaixonado com a saca de brava Cara se manca e para de querer me cantar Olha sua cara, ainda não saiu das fraldas Ah, não, 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 não Euzinha vou ter que ir lá pra zoar esses dois Olha, acho que vem um pá Ô miranha, vocês formam um belo pá Escuta a sua amiga E uma chance me dá Garoto some pra lá E para de me irritar Você vai se ver comigo de novo Aguarde Tô nem aí pra você, ô miranha chenobil Aí, não fala dela assim não, hein Ah, sai poro Merde Esse dia tá tão monótono Esse negócio me estressa mais ainda Hum, já sei É pra pedir a mamãe pra brincar na rua Fazer maldade Ô mãe, eu posso brincar na rua? Oi, amada mamãe Claro que sim, mendeza Esse é um filho exemplar Pode ir Ah, não tem ninguém pra brincar comigo A mini aranha está ali Vou ver se ela quer ir Jogar uma bola um pouquinho Pra gente se distrair Oi amiga, bora Jogar bola ali Oi, pirralha Passa essa bola aqui Olha, para ser sincera É que eu não tô afim De jogar com uma pirralha Por isso eu não vou ir Sua bola Olha Eu fiz um furinho Ô miranha Chata Não vai ficar assim Ela furou minha bola Mas não vou deixar assim Na gaveta do meu quarto Eu tenho um segredinho Aquela miranha acha que ela vai se livrar de mim Eu vou fazer uma poçãozinha para que ela perca os poderes Como é bom ser a miranha mais malvada e mais temida Desse bairro inteirinho Prontinho já tá aqui A minha injeção Eu estou vendo ela ali Com seu popozão Eu vou passar bem pertinho E acertar ela Vai perder o poder pra ela Fica mais esperta Alguém me deu uma injeção Miranha, vai encarar de novo? Eu te pego Eu te pego